Além do prazo extra, Toffoli decidiu conferir interpretação conforme as normas para estabelecer que o juiz de garantia não valerá para processos de competência originária dos tribunais, processos de competência do tribunal do júri, casos de violência doméstica e familiar, processos criminais de competência da justiça eleitoral, abordei esse tema outro dia aqui em Os Pingos nos Is, a decisão provisória de Toffoli também estabelece que a lei é prospectiva e não retroativa. Isso significa que nos processos e investigações em andamento, não será preciso redistribuir os documentos a novos juízes. Portanto, essa suspensão do Toffoli, ela não descarta a criação da figura do juiz de garantia. Eles conseguiram emplacar isso, Augusto Nunes. No entanto, em razão de todas as críticas que foram feitas, que incentivaram inclusive essas ações no Supremo Tribunal Federal, há aí uma minimização de danos, justamente porque a lei, da maneira que foi feita no apagar das luzes do ano e tal, ela não tinha a menor condição de entrar em prática agora. Para vocês verem que foi um negócio feito a toque de caixa por pessoas que estavam querendo alguma maneira de complicar os seus processos e eventualmente ganhar alguns benefícios e alguma blindagem em relação a isso, sem pensar nas consequências para o país. Aí precisa de um ministro do Supremo para dar uma canetada, para gerar um tempo aí, para organizar essa bagunça sem que, no final das contas, isso seja garantido como algo benéfico para a população brasileira.